E aí, rapaziada, não sei se você está ligado, mas a mãe está fazendo dieta, né? Ela está com o meu projetinho, por isso que eu tenho um barulho aqui no micro-ondas, na prenda aqui. Estou achando que ela está... Olha lá, cara. O que é isso aí, mãe? Nada, estou arrumando o bolo. Está arrumando? É. Ah, está arrumando, né? Estou achando o excesso. É muito excesso de bolo. É, para quem disse que estava no projetinho, né? O projetinho sumiu, né? Mas o projetinho assim, ó. Meu Deus. Eu não estou comendo massa. Ah, mas está comendo chocolate. Um monte de açúcar. TOTEPEN. Ah, mas e o projetinho? Esqueceu? Muito bom. Cadê minha água? Quem mandou eu ligar a câmera e começar a gravar? Ah, eu escutei barulho e vim para baixo, gente. Achei estranho. Sabe, galera? Tenho ouvido falar muito sobre negociações ultimamente. E eu não quero ficar de fora das tendências. Eu ouvi dizer que a plataforma da OlimpTrade é uma maneira simples de se começar a negociar. Então, hoje eu vou fazer um pequeno teste. Eu decidi abrir a minha primeira negociação numa conta demo. Primeiro, eu perguntei para o rapaz do suporte se eu não precisaria gastar nada. Aliás, o suporte é em português e eu gostei disso. Eles me disseram que a conta demo é totalmente gratuita e eu posso usar ela para praticar. Bora lá, então. Deixa eu dar uma olhada na central do suporte. Hum, legal. A OlimpTrade claramente se importa com o treinamento para negociação. Tem vários vídeos diferentes sobre negociações aqui. Como usar estratégias diferentes e um guia sobre como negociar. Certo. Eu coloco o valor da negociação, escolho para cima ou para baixo e abro a negociação. Pronto. Abriu uma negociação para cima e vamos ver o que acontece. Se vocês também quiserem tentar negociar na OlimpTrade, podem usar o link para receber uma conta demo maior ainda. Como maior, eu quero dizer gigante. Galera, é uma conta demo com 100 mil. Aí dá para vocês experimentarem e praticarem sem nenhum limite. E quando vocês estiverem prontos para mudar para uma conta ativa, podem usar o meu código promocional que está aparecendo na tela. Para receber 30% de bônus no depósito. Eu tenho certeza que nós temos craques das negociações aqui. Vamos aproveitar. Ó, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vou tomar uma vitamina C. Porque eu comi açúcar daí e agora eu coloco uma vitamina C para diminuir o peso na consciência. Você tomou outro remédio do cocô? Também, isso aqui. Porque eu comi queijo agora há pouco. Hum, entendeu. Pronto, amenizei o doce, tomei uma vitamina em cima. Tá louco. Entendeu? Vamos aproveitar que você está gravando e vamos pedir para a galera... Eu estou com o dente suja. Abre a boca aí. Você está gravando e vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Sai vídeo nesse canal de segunda a sexta-feira às 6 horas da tarde. E quando não sai vídeo no canal, a gente posta live. E me segue nas redes sociais aí para eu saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. Beleza, galerinha? Deixa um comentário para nós aí. E vamos aproveitar... Cadê os teus álbuns? Já que você está gravando, vamos gravar. Eu já sei que você vai sair e eu vou ficar sem gravar o vídeo. Cadê os teus álbuns? Não, não sei. Onde é que está? Cadê o meu e o teu? O teu está em algum lugar por aqui nas gavetas aí, eu acho. Ah, vai ser que o meu levou, né? Ah, pode ser que tenha levado. Não, não pode ter levado. Cadê os álbuns? Não sei, mãe. Tem uma aqui em cima. Aqui, ó. Esse aí é o meu. E o teu também? Esse aqui é o teu, né? Ô, o Jonathan ganhou um capacete. Não se podia espiar o capacete dele, né? Vamos, dale. Vamos. Vamos pegar uma vaca. Vamos ver como é que é. Ele vai ficar puta comigo, pelo menos o capacete. Ah, ele não vai ver. Vem. Não vai nem perceber. Eu vou ver o contrário, ó. E sabe do lado avesso? Eu preciso que te escutasse agora. Eu também? Eu acho que se abrir assim, ele não vai... Pega um cara, abre reto, doido. Mas é que tem que abrir assim aqui. Mas depois tu abre aqui. Abre o primeiro reto aqui, ó. Só pra não espiar. Mas é que tá dentro de um bagulho. Ah, tem que tirar. Então abre certo mesmo. Ah, mas do jeito certo. Depois não passa a fita. Ah, aqui é mais fácil. Não, é que aqui tem... Ó, tem um endereço, não mostra? Nossa senhora, meu Deus. Ah, ele não vai abrir a caixa, eu acho. Ele não vai ver, sabia? Eu só passo a fita. Ele não vai ver. Quando ele leva pra abrir o... No vídeo dele, ele não... Ele leva só o capacete, né? Ele vai ficar puto. Onde é? Ele leva só essa sacola aqui, ó. Ele leva só essa sacola. Vamos ver. Spoiler do vídeo do Jonathan. Parece... E vocês não vão lá no canal mostrar o que eu falar pra ele, hein? Que ele não vai ver... Ele não vê meus vídeos. É de boa, gente. Ele não vê meus vídeos. É só se vocês contarem. É só se vocês contarem, entendeu? Nossa senhora. Cara, que bonitão. Isso é da hora, velho. Porra? Caramba. Aí sim, meu Brasil Aronil. Vocês não viram. Vocês não sabem como é o capacete. Fiquem quietos. A Axis podia patrocinar, né? A Axis é, né? Agora eu botei ao contrário. Ele já ia saber que eu abri o bagulho. Puta que pariu. Ô, caralho. Imagina a Jana Moura fazendo os recebidos da Axis. É, futuramente. Futuramente. Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãs. Aleluia, irmãs. Gente, vocês não vão lá no canal dele contar. Porque ele não assistiu meus vídeos. Então ele não vai ver que eu mostrei o capacete aqui. Ah, tem confoqueiro no teu canal. Certeza que eu vou falar. Vocês não podem lá falar. Senão vocês vão ferrar comigo, entendeu? Vocês são, ó, meus parça. Então vocês têm que pensar em mim em primeiro lugar. Agora como é que fecha essa merda? Meu Deus do céu. Dava certo, mãe? Não, calma. Deixa eu arregaçar aqui a caixa. Mas é que isso aqui tem que ficar embaixo. Meu Deus do céu. Assim, assim. Tá tudo errado, mãe. Ai, meu Deus. Acabei com a caixa. Senhora, mãe. Nossa senhora. Enquanto eu fecho, vai catar teu álbum. Eu não sei onde é que tá. Anda, ele vai pegar teu álbum que eu quero ver o negócio. Ai, meu Deus do céu, cara. Pô, tu vai acabar com o meu álbum, velho. Nem eu sei onde é que tá mais. Ele vai tentar ver com o filme que ele não vai ver com o álbum. Em cima, ele vai indicar teu álbum, cara. Onde tu vai ter teu álbum? Eu não faço a mínima ideia. O Dudu deve ter mexido. Deve estar lá em cima. O Dudu vai ficar numa época. Ah, tá louco. Deixa tudo no teatro. Deixa ficar. Não tá aqui, pior. Anda, nem tem o álbum. Não tá aqui. É sério, mas não enrola. Eu tô falando sério, cara. Eu não sei. Eu não vou comprar mais figurinha pra vocês. Eu não sei onde é que tá meu álbum. Se você trouxer o álbum, eu vou te comprar 10 pacotes de filha. Tá, mas 10? 10. Pô, me ajuda aí pra procurar, então, porque eu não sei. Tem que saber ter o álbum. Mas é o Dudu que tava mexendo nele. Esse aqui é o meu? É, o teu. Não vem quase nada. Pior que não, cara. Pior que eu não tô nem brincando. Eu não sei onde é que o Dudu botou o álbum. Como é que eu vou fazer o vídeo sem teu álbum, Janine? Não sei, Eduardo. Se humil com o meu álbum, cara. Ele ficava aquele negócio pra cima e pra baixo. Ele levou pra escola, será? Ah, certeza que levou. Seu álbum vai na palco pro álbum? Certeza que levou. Cadê a mochila dele? Tá aqui. Não, não tá aqui o álbum. Nossa, vai ter tanto caderno. Ele nem estuda. Né? Tá louco. Ah, tá aqui, ó. Tá aí? Pagando o palco teu álbum. Ah, eu falei que ele tinha levado o vagabundo. Pagando o palco teu álbum na escola, tá? Não rola o te álbum dele. Meu Deus do céu, cara. Eu vou brigar com ele. Ele não me pediu, tá? Quantas figurinhas faltam no teu? Trinta. Não, vinte e oito agora, eu acho. Sério? Aham. Sabe o seguinte? O meu tem bem, bem menos, né? É. E é justo pelo justo. Ok? É. Ô, Dudu não me pediu, cara. Justo pelo justo. E o que seria justo pelo justo? A gente tirar a figurinha do teu álbum, botar no meu e nós ficar com as mesmas quantidades de figurinha. Ah, tá engraçado, né? É claro? Não. Sobe lá em cima correndo e pega o secador de cabelo. Por quê? Só vai. Você vai entender. Ô, galera. Vamos ver aqui, ó. Nossa, Antônio. Olha, galera. Vamos achar aqui o Brasil. Vamos começar pelo Brasil, né? Cadê o Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. Não. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a figurinha desse álbum pra botar nesse. E é pau. É o justo. Eu gastei um monte de dinheiro nesse álbum dele ali e não comprei álbum pro meu... Não comprei figurinha pro meu álbum. Agora eu vou botar a figurinha do álbum dele no meu. E é certo. Vai dizer... Vai dizer que não é certo, família. Vai dizer que não é o certo pra você fazer. Não foi dinheiro que eu gastei? Não, eu não gastei mais nada no meu álbum. Tá, Brasil. Cadê o teu Brasil? Tá, em algum lugar, hein? Tu nem gastou dinheiro no meu álbum no Brasil. Eu gastei dinheiro pra caramba no teu álbum. Ah, eu gastou dinheiro. Aqui, Brasil. Olha quanto você tem no Brasil, quanto que eu tenho. Não, vamos dividir isso aqui. Não, tá certinho já. Ó, tem que ter uma folha inteira, então uma folha inteira no meu. Então, peraí, segura aí agora. Ah, tá. Vai, Pia, pega a câmera. Eita, calma. E daí a gente vai ligar aqui, ó. Não chega. Nossa, oia, meu Deus do céu. A gente vai descolar. Tu não vai descolar. Não, não, mãe. Mãe, não faz isso. Não faz isso. Não vai, Saga, agora. Por favor. Não, louca. Quer saber, então? Tá, tá, peraí, peraí. Então a gente vai fazer o seguinte. Peraí. Bota o celular no tripé. Levante o tripé e bota o celular no tripé. Vai. Ah, meu Deus. Vai, João, fazer outra coisa. Tá, meu Deus. Como é que eu faço isso aqui? Gente, eu vou cortar aqui e já volto. Ai, família. Câmera no tripé. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu vou ser boazinha com você. Senta aqui nessa cadeira. Ai, não tira o meu gato daí. Vai, Negri. O gato tá cada dia mais gordo. Vem pra cá. Aperta. Bota o lado, você tá bem que pertinho, ó. Senta aí. Agora bota os seus braços aqui atrás. Por quê? Eu vou fazer uma brincadeira dele. Não, bota. Pra baixo, pra baixo. Não vai te mostrar. Aí, ó. Ó, velho, mãe. Ó, não fica se balangando. Que se tu for se balangando, ó. Se escorar, vai dar em mim. Vai doer. Ai, mãe, pare. E aí, agora eu vou fazer o que tem que se fazer. Ai, tá doendo meus braços. Ô, sério, tá doendo. Não. Ô, mãe. Eu não vou de pé. Não vai sair aqui. Ô, mãe, meu pai. Não. Tá começando a soltar. Ai, mãe, para. Não vai dar certo. Ô, ô, não. Não, olha o ódio ali. Ai, chega meu ódio. Não. Vai tomar o ódio. Vai tomar o ódio. Olha o ódio aqui, ó. Olha o ódio aqui, ó. Você quer pegar o meu ódio? Não vai tomar o ódio aqui, ó. Ah, tá doendo. Vem com o meu ódio. Meu Deus. Piada mestra, não me paga.